Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Eu tava na praia achando que eu ia ter uma tarde pra relaxar, mas não. Nem isso, né? Nem isso. Já surge a notícia aí do meu amigo Caê Mota, de que chegou proposta pelo Pedro. O Flamengo recebeu uma proposta pelo Pedro, do Palmeiras. Eles insistem naquele famoso ditado de água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. E acabou que não furou, porque o Rodolfo Landim não aceitou a proposta do Palmeiras de 110 milhões de reais, 20 milhões de euros. E aí, com isso, o Palmeiras, pelo que parece, vai continuar insistindo. Eles ofereceram também dois jogadores, além dos 110 milhões, dois jogadores foram oferecidos ao Flamengo. Porque não foram divulgados os nomes, mas o Palmeiras tá desesperado pra contratar o Pedro. Então, segundo o GE, o Flamengo não aceitou. O próprio Rodolfo Landim ligou pra Leila Pereira e falou assim, ó, não, negativo. Não vamos vender o Pedro. Agora, é um valor alto, né? 110 milhões de reais, 20 milhões de euros. O Palmeiras acreditava que, pelo problema do Flamengo com o Banco Central, o processo aí de 127 milhões de reais, que o Flamengo tá recorrendo e pode ter que pagar só 10 e 600 que já foram depositados. Só não, né? 10 milhões e 600 não é só, né? Mas é isso. Aí o Palmeiras achou que o Flamengo tava fragilizado e que eles iam conseguir contratar o Pedro. E também, né? Tentando mexer com a cabeça do jogador. Mas agora também, né, gente? Nem consegue mexer tanto. O Pedro tá na pré-lista junto com o Gabigol, com o Everton Ribeiro. A gente teve hoje, inclusive, o comentário do próprio Van Peta e do Thiago Asbar, lá na Jovem Pan, que é possível que o jogador, assim, vá pra Copa, mesmo sendo reserva. Ele percebeu isso já. Aí o próprio Van Peta, né, que eu critiquei esses dias, mas que nessa... Nesse comentário dele ele foi bem, ele fala que o Pedro, ele não tá concorrendo com o Gabigol pra Copa do Mundo. Não tá mesmo. O Gabigol, ele pode ser convocado junto com o Pedro. Na verdade, o Tite querendo convocar camisa 9, de verdade, centroavante, pra valer, é Pedro e Matheus Cunha. E o Gabigol, ele vinha sendo convocado junto com o Matheus Cunha. Então, não tem muito o que se preocupar. O Pedro vai pra Copa e a cabeça dele tá tranquila. E o Flamengo, por mais que tenha esse problema do Banco Central aí, o Flamengo tinha cento e poucos milhões pra gastar com contratação. O Flamengo tá tranquilo. Alô, Leila Pereira. O Flamengo não precisa do crédito da Crefisa ainda não. Não precisa. E o torcedor do Flamengo e o próprio Flamengo, se precisar, vai no BRB, minha filha. A gente tem um banco. O Flamengo é parceiro de um banco, na ação BRB. Fala, tá maluca que eu preciso da Crefisa? É isso. É isso. O torcedor do Flamengo que precisar de dinheiro, ele vai no BRB e pega lá um empréstimo, faz um crédito. Vai pegar dinheiro pra... Bom, o Flamengo precisa não, dona Leila. Ah, tira o cavalinho da chuva. Né? O Pedro vai ser muito feliz aqui ainda. Ainda promete muito o Mengão pro Pedro. E ele é rubro negro, né? Ele é rubro negro. Eu quero, inclusive, lembrar você que você pode ter excelentes resultados esportivos aí no treino esportivo com o nosso Betzord. Com o curso também aqui no comentário fixado do YouTube, né? Também no chat fixado a gente coloca nas lives e na descrição do Facebook, tá? Aproveite 90% de desconto. A gente tá com esse descontaço. Vagas limitadas. Então aproveite agora mesmo e garanta, né? Chamei até o meu amigo aqui pra gente finalizar o vídeo. Com a musiquinha pra dona Leila. Palmeiras não tem Mundial. Palmeiras não tem Mundial. Não tem o Pedro e não tem Mundial. Não tem o Pedro e não tem Mundial. Chupa, Palmeiras! Pô, tá achando que é o quê, rapá? Tá maluco? Convidar você pra seguir, curtir, compartilhar na sua página pessoal no Facebook. Você que tá no YouTube, eu convido você a se inscrever aqui no botãozinho vermelho, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. E é isso. O Pedro agora tem motivos aí pra comemorar. Assim como você, que tá se dando bem junto com a gente aí no negócio que a gente tem indicado pra vocês. O curso tá dando muito certo. Convido você também aí a tá sempre aí com a gente no clube de membros. O link tá aí no comentário fixado também no YouTube. A gente coloca sempre aí pra vocês o clube VIP, clube de membros. Valeu, galera. Muito obrigado. Tamo junto. Saudações, rubro-negras. Isso aqui é Pedro. Isso aqui é Flamengo.